Senhor meu Deus, meu Pai que está nos altos céus, Pai querido, Pai amado, neste momento aqui estou, Senhor, trazendo este versículo da Palavra do Senhor, que o Senhor possa falar este coração, porque eu sei que esta vida está precisando de ouvir a Tua voz. Lança, meu Pai, esta Palavra em todos os corações, que ao ouvir este vídeo, possa receber, no nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai ver este vídeo, mas o Senhor Jesus me trouxe aqui para trazer o versículo da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 55, versículo 16 e 17, que diz, O que o Senhor está requerendo de mim e de você é que nós venhamos invocar o nome dEle, que nós venhamos interceder, que nós venhamos clamar, que nós venhamos buscar a Ele. Então, eu não sei a quem você tem buscado, eu não sei a quem você tem ocorrido atrás de soluções, mas só existe um que pode te ajudar e só existe um que tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar, de mudar a situação, aleluia, de preparar a vida do ser humano para encontrar com Ele. Só existe este nome, Jesus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e o poder estar em Tuas mãos, aleluia. É Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que está no controle de todo o universo, aleluia. Então, invoque o nome do Senhor Jesus. Ele só quer que você invoque o nome dEle, Ele quer que você se entregue de corpo, alma e espírito. Deixa o Senhor Jesus agir na Tua vida. Ele quer mudar a Tua história, Ele quer mudar a Tua situação. Então, ao meio-dia, à madrugada, pela manhã, pela tarde, eu não sei o horário, mas invoque o nome dEle. Ele quer ouvir dos Seus lábios, Ele quer ouvir da Tua voz, dizendo, Senhor, eis-me aqui, me ajude. Me ajude a vencer, me ajuda, Senhor, segura em minhas mãos. Quantas vezes o Senhor já tem me atendido, porque eu invoco o nome dEle, porque eu clamo a Ele, porque eu entreguei a minha vida a Ele. Então, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Acredite, confie, vai em frente, porque Jesus é contigo. Não desista, não desista. Invoque o nome do Senhor Jesus. Invoque, invoque, Ele vai ouvir a Tua voz. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe o seu positivo, e que Deus em Cristo te fortaleça cada dia a mais. Então, invoque o nome do Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus enquanto Ele está perto, enquanto Ele está próximo, pois um dia vai chegar o momento de que você vai querer invocar o nome do Senhor Jesus e vai ser tarde demais. Procure agora, enquanto há tempo, porque o amanhã não nos pertence, mas pertence ao Todo Criador dos céus e da terra. Amém? Fique em paz e que Jesus continue falando em teu coração. Tchau.